De acordo com o Código Tributário de Porto Alegre, é correto afirmar que, em regra, o serviço considera-se prestado e o imposto sobre serviços de qualquer natureza devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 3º. Ao serviço considera-se prestado e o imposto sobre serviços de qualquer natureza devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas seguintes hipóteses, quando será devido no local.